Olá, segundo ano, hoje eu trouxe uma atividade para vocês praticarem no Word, certo? Nós vamos desenvolver ela inteira no Word e vocês vão passar a conhecer algumas ferramentas novas Por enquanto, na aula de hoje, nós vamos rever, vamos revisar o que vocês viram no final do ano passado Então no final do ano passado a gente começou a ver lá no WordPad um pouquinho de formatação Formatação simples de texto, né? Então nós mudamos fonte, tamanho, cor, negrito, itálico, sublinhado e alinhamento Nesse primeiro exercício do Word nós vamos dar uma realizada nessa parte, nesse conteúdo Utilizando a ferramenta do Word e a partir da aula que vem, quando vocês já estiverem mais familiarizados com o Word A gente vai começar a explorar outras ferramentas, certo? Eu vou dividir a tela para que vocês possam entender melhor a explicação da atividade Então vamos lá Vocês vão receber essa atividade É um texto super fácil, super tranquilo de realizar no Word, tá? Vocês já estão craques em digitação Então respeitem as letras maiúsculas Pontuação, se tiver acentuação Olha, temos acentuação aqui também Façam corretamente a digitação, certo? E depois disso a gente aplica a formatação que está aqui no balãozinho ao lado Não precisa digitar o que está no balão Só digitem o texto, certo? Eu vou fazer aqui três ou quatro linhas para poder mostrar como a gente vai fazer essa formatação Então vou deixar aqui em meia tela Assim, tá bom Tá ótimo Então dividi Coloquei na primeira tela a atividade Que eu estou enviando para vocês Na segunda tela uma folha em branco Deixa eu colocar aqui embaixo Ótimo Então vamos lá Lembrando, letras maiúsculas no início da frase, tá? Então brancas, azuis, colou a linha Amarelas e pretas, colou a linha Brincam na luz Olha, tem um L maiúsculo ali Vamos colocar maiúsculo também, tá? As belas borboletas Certo? Então a Pro já colocou quatro linhas aqui Vamos então relembrar um pouco da formatação simples de texto Certo? Aqui em cima nós temos Fonte A fonte é utilizada para quê? Para alterar o design da letra Certo? Então para quem não se lembra A fonte serve para alterar Para mudar o formatinho da nossa letra A segunda ferramenta aqui do ladinho É o tamanho Então nós temos aqui vários tamanhos Quando você seleciona a sua palavra Você pode escolher Do menor ao maior tamanho Quanto maior o número Maior é o tamanho da palavra Maior vai ficar a sua palavrinha Certo? Aqui embaixo Nós temos negrito e tálico sublinhado Isso a gente viu lá no final do ano passado Mas nessa atividade ainda não vai cair isso Na atividade da aula que vem A Pro vai mandar formas de destaque de texto Porque nós temos algumas diferenças aqui Em relação ao que a gente já viu no ano passado Certo? Depois nós temos aqui a cor da letra A atividade é basicamente Fonte, tamanho e cor Certo? Muito simples Vocês já fizeram isso De olhos fechados na escola A gente só vai rever Então é uma revisão A diferença é que no ano passado Vocês utilizavam o WordPad Que era uma ferramenta Um pouco mais enxuta Mais resumida E agora vocês vão passar a utilizar o Word Que é uma ferramenta super completa Certo? Quando eu terminar essa atividade Esse exemplo Eu vou mostrar mais ou menos O que vocês vão passar a ver esse ano Então vamos lá Eu vou deixar tudo em tamanho 20 Pra ficar fácil da gente enxergar Aqui na formatação Se quiserem podem selecionar tudo E já deixar em tamanho 20 Ok? Então vamos lá Aqui o que que acontece Nós temos o texto na lateral esquerda E nessa outra lateral direita Nós temos o tipo de formatação Que a gente vai usar Nós temos que identificar na frase Qual é a palavra que está diferente Então na primeira frase Que palavra está diferentona? É a palavra azuis Certo? Vocês conseguiram identificar que é azuis? Então a gente vai precisar mexer nela É nela que a gente precisa mexer Certo? Como é que a gente faz pra indicar pro programa Que palavra eu desejo mexer? Que palavra eu desejo formatar? Eu tenho que selecionar a palavra Então existem duas maneiras de selecionar a palavra Clica, segura e arrasta Clica, segura e arrasta Até o final Ou dá dois cliques em cima da palavra Certo? Clica, segura e arrasta Ou dois cliques em cima da palavra Ok? Então eu posso fazer de duas maneiras Selecionou Como é que a gente identifica Que está selecionado Que está correto Quando o fundo fica cinza Ou fica numa marcação diferente Dependendo da versão que vocês têm Dependendo do estilo que vocês têm Do programa Pode ficar com fundo azul Com fundo um pouco mais escuro Ou mais claro Mas ele vai ficar com fundo diferente As ferramentas que nós vimos lá no WordPad Foram quais? Fonte Tamanho Negrito, itálico e sublinhado E a cor Certo? Nessa atividade Nós vamos mexer com fonte Tamanho e cor Só O negrito, itálico e sublinhado Eu vou deixar para mexer com vocês Na atividade da semana que vem Ok? Então nessa semana Nós vamos praticar Essas ferramentinhas De formatação simples Então fonte Cooper Black Tamanho 20 Cor azul Nós vamos selecionar Escolher a fonte Lembrando A fonte Sempre fica organizada Em ordem alfabética Se aqui a minha fonte Começa com a letra C Cooper Black Ela não está no topo da lista A não ser que eu tenha utilizado Ela por último Então aqui as fontes Que foram utilizadas recentemente Se não aparecer ali em cima Eu preciso descer até a letra C Ordem alfabética A B C Cooper Black Então Escolhi essa fonte Tamanho 20 Como a Pro já tinha colocado tudo No tamanho 20 Ainda está ali Mas Se fosse um outro tamanho Bastava escolher aqui Certo? Cor azul Então Aqui na cor A corzinha azul Muito bem Então o primeiro já está feito Na segunda linha Nós temos a palavra Amarelas Ela que está diferente Então eu preciso selecionar Ou clica, segura e arrasta Ou dá dois cliques Tá? Tanto faz Então vou clicar, segurar e arrastar Fonte Arial Black Então eu abro a lista da fonte Arial Black Tamanho 18 Lista do tamanho 18 E a cor amarela Então eu tenho que abrir a lista Da cor E escolher Amarelo Simples assim Simples Vocês já fizeram É só para relembrar Tá? Então a Pro está só reforçando O que vocês já aprenderam Aqui na terceira linha Nós temos a palavra Luz Então nós vamos encontrar Esse monotype Vamos abrir já aqui A listinha das fontes Vamos descer Porque o M está lá No finalzinho L M Olha aqui Monotype Tamanho 24 Tamanho 24 Cor rosa Se eu não tenho a cor aqui Não tenho rosinha aqui Eu posso vir em mais cores Certo? E aí vocês podem Criar uma corzinha Ou então escolher Nessa colmeia aqui Um rosa semelhante Ao que está no texto Tá? Então eu vou pegar esse rosa Dei um ok Muito bem Agora Na quarta linha Borboletas Seleciono a palavra Borboletas Escolho o tipo de fonte Olha aqui o que está pedindo Berlim Vou vir aqui Encontrei Tamanho 20 Também Então já está no tamanho 20 E a cor Cinza Certo? Então eu fiz essas quatro linhas Só para a gente poder relembrar juntos Quais são essas ferramentas Quais são essas ferramentas Onde elas estão Para que elas servem Certo? Agora como eu falei para vocês Eu vou mostrar a diferença do WordPad para o Word Lá no WordPad Quando a gente mexia lá no primeiro ano A gente via basicamente Essas ferramentas E mais algumas de inserção de imagem Aqui no Word nós temos várias ferramentas Nessa primeira guia E aqui em cima nós temos outras guias Que ajudam o usuário na hora de incrementar o documento Colocar mais coisas no documento Então colocar mais objetos Alterar algumas características da página Então cor da página Borda, marca d'água Isso daqui a gente vai ver E muito Esse ano e o próximo Tá bom? Algumas regrinhas aqui Espaçamento Recuo E outras Então lá no WordPad Eram poucas ferramentas Aqui no Word A gente já consegue ver Uma série de outras ferramentas Que a gente vai usar durante Essas nossas atividades Do segundo ano E do terceiro ano Ok? A atividade é só isso Não tem muita dificuldade nessa atividade Vocês tem que fazer a digitação corretamente Lembrando de colocar as letrinhas maiúsculas Lembrando de colocar pontuação Corretamente Então sem espaço antes de pontuação Depois da pontuação que tem espaço Colocar assentinhos E depois partir para a formatação Então utilizem corretamente a ferramenta Selecionem a palavrinha Escolham a opção dentro da formatação Certo? Terminem essa atividade e salvem Ok? Então por hoje é só Qualquer dúvida eu estou à disposição Lá no grupo de vocês, certo? Um beijo E até a próxima aula Tchau